Fala galera, beleza? Eu sou o Casinho e você está no MPGX e hoje eu vou estar ensinando vocês a skiparem totalmente essa pequena região aqui do castelo de Ashina Esquipar essas... é bem curtinho, né? Na verdade você vai estar cortando bastante duas salas e um chefe, mas é um skip Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês como realizar Primeira coisa, você tem que se livrar desse inimigo que fica aqui embaixo, o que se explode E você tem que se livrar daquele inimigo que fica ali em cima, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pular, deixar ele ver a gente Beleza Como eu disse, você se livra dos dois se você der sorte Porque onde o guardinha da pipa vai cair é onde exatamente o outro guardinha vai explodir Então, beleza, os dois guardas já foram pro saco Então qual é a nossa estratégia? A gente vai correr nesse pedacinho de janela aqui e vai pular naquele telhado ali Não adianta apertar o E, ele não consegue agarrar naquela beiradinha ali, beleza? Semelhante a skip do touro, tá? Ele não consegue agarrar, então a gente tem que cair ali em cima Então vamos lá Beleza Então como vocês puderam ver, é só você pular da janela e apertar o pulo de novo quando você estiver mais ou menos na direção do telhado Se você apertar antes, você não consegue alcançar, beleza? Você precisa estar na direção do telhado pra apertar o pulo novamente Depois é só a gente subir aqui, peraí Opa Ô louco, mano Aí, beleza Subiu aqui Pulou aqui novamente E a gente tá Exatamente Deixa eu só subir aqui pra mostrar Beleza E a gente já tá aqui na hora da luta contra o Genishiro, beleza? Você conseguiu esquipar toda aquela área aqui dentro E esquipou aquele chefe que você enfrenta e sai aqui pela janela Às vezes você vai ficar tentado a entrar pela janela e tentar dar um ataque furtivo no chefe Não funciona Mesmo que ele não tenha te visto, no momento que você entra na sala Ele vai vir pra cima de você, então não adianta O ideal mesmo é você esquipar esse chefe e ir direto pro Genishiro, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir os vídeos Quem quiser, quem puder compartilhar, eu agradeço Mas já fico feliz somente na observação de vocês Um grande abraço a todos e eu vejo vocês na próxima parte Valeu! Tchau